Olá, tudo bem? Meu nome é Almir Ocato, sou engenheiro de software embarcado na Expressif e hoje vou falar um pouco sobre MCLboot. Desde já agradeço a presença de todos vocês. Bom, aqui temos os tópicos que eu vou abordar, passando por o que é o MCLboot, como que é a sua estrutura, como ele funciona, o processo de boot atualização, e os fatores de segurança que tornam esse bootloader um bootloader interessante. Também farei uma demonstração simples de um update de firmware utilizando o MCLboot. Bom, mas primeiro vamos falar um pouco sobre esses dados aqui do IoT Analytics. Hoje em dia, o IoT e sistemas embarcados são termos que praticamente se confundem. Bom, do lado do IoT a gente tem um mercado que está em crescimento. Até 2021 tivemos aí 158 bilhões de dólares investidos. E tem aí uma previsão até 2027 de crescimento. Bom, em quantidade de dispositivos IoT a gente tem também bilhões de dispositivos conectados. Em 2021, cerca de 12,2 bilhões também em crescimento. Isso sem contar os smartphones e computadores. A gente está considerando aqui dispositivos com sensores atuadores que fazem parte dessa denominação IoT. Mas o que isso tem a ver? Como eu falei, são termos que se confundem. Mais IoT significa mais microcontroladores, certo? Temos aí mais conectividade, mais atualizações e maior preocupação com segurança. Então, com o crescimento do mercado, crescem as preocupações. Bom, e o MCoBoot, de uns anos para cá, foi desenvolvido com o objetivo de ajudar a tentar resolver esses problemas, essas questões de atualização e segurança. Então, o MCoBoot, como eu falei, é um bootloader. É um bootloader open source, que iniciou há alguns anos atrás no Minute. Ele é voltado para microcontroladores e baixo custo, né? Que tem ali pouca flash, pouca RAM, baixa frequência de clock, baixo consumo de energia. E objetivou ali simplificar e padronizar o processo de boot seguro e atualização de firmware. E isso dependendo de um layout de memória flash bem definido, né? Para ele funcionar. O MCoBoot não está atrelado a um sistema operacional. Ele depende de uma camada de portabilidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E ele tem compatibilidade com o MCoManager, um outro projeto ali. E o que permite um recovery serial, né? A recuperação do firmware através da porta de serial. Bom, aqui a gente tem os RTOS suportados. Como eu falei, o MCoBoot depende de uma camada de portabilidade. Então, ele funciona praticamente como se fosse uma lib, né? Que as suas features estão implementadas e como se você integrasse isso numa aplicação desse determinado sistema operacional, né? Então, aqui a gente tem o Myonute, o Zephyr, Cypress, Embed.OS, Riot, Nutix. E no caso do port da Expressif, ele não é voltado a um sistema operacional, né? Mas ele permite a compatibilidade com as placas, né? Com o ESP32. Foi implementado de uma forma um pouco diferente, né? Dessa compatibilidade com esses sistemas operacionais. Bom, como eu falei, o MCoBoot está fortemente estrelado ali ao layout da Flash, né? Aqui a gente divide a Flash em regiões, né? Em que uma imagem, né? A imagem do firmware, ele deve ter dois slots. O slot primário e o secundário, né? Que permite a atualização através da permuta, né? E aí a gente tem também uma área de Scratch, né? Que auxilia essa permuta, né? Essa troca. A execução, né? No caso, a execução padrão do MCoBoot, ele ocorre sempre a partir do primeiro slot da imagem. E o slot secundário, ele armazena a atualização ou, né? Após a permuta, a imagem original, a imagem antiga, né? Bom, também tem um formato específico para a imagem compatível com o MCoBoot. Então, existe um cabeçalho, né? Um sufixo, um trailer, que a gente chama de TLV, que contém informações sobre a imagem. Como o tamanho, o hash de assinatura, a versão, o estado de atualização, permuta. São informações que também tem uma ferramenta chamada ImageTool, né? Que é fornecida com o MCoBoot, que pode fazer essa adição do cabeçalho, né? E aí, dos TLVs. O MCoBoot também permite, né? Múltiplas imagens. No caso, cada imagem possui no seu slot primário e secundário, né? E você consegue fazer atualizações ali, independentes, né? No caso do MCoBoot, ele definiu que a primeira imagem sempre é responsável por botar as outras, né? O MCoBoot, ele só dispara a primeira imagem e ela fica responsável por iniciar as outras imagens, né? E o MCoBoot, ele fica responsável por gerenciar as atualizações, né? Você também tem a... É permitido também, né? A dependência entre as versões, essas imagens. Então, você consegue fazer atualizações que têm essas dependências de versões, né? Bom, o processo de boot do MCoBoot, a gente tem aqui três modos distintos, né? Sendo o padrão, o que não é in-place, né? Que seria o non-direct-xip, ele sempre carrega a imagem do slot primário. A gente tem também o direct-xip, que é a execução in-place, né? Que executa diretamente da flash. Aí, o processo de atualização é um pouco diferente, não tem toda aquela parte da permuta. E o run-loading também, que é parecido com o direct-xip, mas você carrega a imagem inteira em RAM. E mais voltado para dispositivos que têm mais memória RAM, né? O suficiente. Bom, aqui a gente tem o nosso fluxograma, né? Do como funciona. Partindo dele, né? Desde o reset do dispositivo. E aí, primeiro, é feito o bring-up básico da placa. Você entra aqui nas rotinas do MCoBoot, né? E tem algumas verificações a serem feitas, né? Antes do boot. Então, pode ser que alguma permuta estava em progresso, né? Antes do reset. Caso tenha uma permuta em progresso, né? Que tenha sido interrompida. A gente vai para a etapa de finalizar essa permuta e depois fazer o boot da imagem. Se não estava ocorrendo nenhuma permuta, a gente vai para a verificação da confirmação da imagem, né? A imagem, no caso, tem um campo de confirmação ali, se ela é uma imagem estável ou se é uma imagem ok, para ser verificado no boot. Então, aqui a gente tem três possibilidades, né? Confirmado, ou que uma permuta foi requisitada ou não confirmada. Caso tenha ocorrido a confirmação da imagem, você vai para a verificação se é uma imagem válida no slats primário. Caso não seja válida, vai acontecer um erro, né? Vai parar o processo por aí. E caso seja válido, vai para o boot da imagem corrente. Caso uma permuta tenha sido requisitada, também vai para uma verificação. Daí, no caso, a verificação da imagem que está no slot secundário, né? E, no caso, está ocorrendo a atualização. Então, se a imagem que está no slot secundário for válida, acontece a permuta de imagens e o boot. E, caso não tenha sido validado, vai ser apagada a imagem do slot secundário. E vai continuar com o boot da imagem original ali, que acabou não ocorrendo a permuta. Então, era a imagem original no slot primário. Caso aquela imagem não tenha sido confirmada, aqui nesse passo, vai acontecer um revert, né? Então, quer dizer que pode ser que anteriormente tenha ocorrido uma permuta. Aí, depois do boot dessa imagem nova, essa imagem não foi confirmada. E aí, nesse boot atual, acontece esse revert, esse rollback, né? E aí, continua para o boot da imagem que está no slot primário, que é aquela imagem anterior, né? A esse revert. Bom, e o processo de atualização, né? É, bom, mais ou menos como eu expliquei ali no processo de boot. É, a gente tem o processo de atualização por permuta, né? Dito por padrão ali do MCBoot. E há três formas, né? Que você pode escolher construir o MCBoot, né? Para fazer a atualização. Então, você tem aqui a permuta através da área de scratch, que é essa área auxiliar. Ela ocupa mais espaço em flash, né? Mas permite ali os mecanismos de recuperação e rollback. A gente tem aqui a permuta por movimentação. Então, economiza um pouco da área de scratch, mas necessita de um setor do slot primário, né? Para fazer essa permuta. E você tem a permuta por overwrite, né? Que sobrescreve o slot primário e ocupa menos espaço, né? Porque não tem, precisa de uma área auxiliar. Mas aí, ele não suporta o fallback da imagem, né? Caso a imagem não tenha sido confirmada ou tenha acontecido algum problema. Não é possível fazer o fallback porque não existe mais aquela imagem, foi sobrescrita. E no caso do DirectX IP ou Runloading, né? Não ocorre a permuta. E o MCBoot, ele escolhe qual imagem iniciar através de uma flag indicativa e a versão mais recente. Já na camada de aplicação, né? A camada de aplicação deve ter um agente atualizador que conheça o layout do MCBoot. E que implemente as APIs da LibBootUtil, do MCBoot, para fazer a confirmação de imagem, né? Posterior à permuta, né? O processo todo de atualização. Que vai indicar que essa imagem é estável, né? E vai fazer com que ela não seja revertida no próximo boot. Bom, aqui a gente tem o diagrama de sequência aqui da atualização, né? No caso, a atualização através da permuta. Aqui, em que o agente atualizador, né? Na camada de aplicação vai requerir, né? Ou vai ser avisado de que há uma atualização de imagem. Aí o servidor de atualização vai enviar a imagem, né? A aplicação vai fazer o download. Pode ocorrer aqui uma verificação, né? Na camada de aplicação. Vai ser armazenada essa imagem nova no slot secundário. E vai ser reiniciado o dispositivo. Então, quando for reiniciado o dispositivo, vai acontecer aquele processo de boot, né? Que foi explicado lá atrás. Que é a verificação da imagem no slot secundário. Vai acontecer a permuta. E aí vai finalmente fazer o boot da imagem já atualizada, né? A aplicação pode validar, né? Essa imagem nova. Pode fazer algum self-test, né? Algo assim. E vai marcar que a imagem é estável. Vai marcar ela como confirmada, né? Vai marcar ali o campo que está ali nos TLVs. Como confirmado. E aí o próximo boot vai ocorrer sempre com essa imagem atual. Bom. O MC booting, ele oferece alguns fatores de segurança nessas diversas etapas, né? Você tem a verificação de integridade através da verificação do hash. Você tem a verificação de assinatura, né? Que pode ser através de chave RSA, de curva elíptica, EC256, ED25519, né? Aí você tem lá ali o script, né? A aplicação auxiliar que pode gerar, né? O Image Tool pode gerar essas chaves de assinatura. E também ele assina, né? Colocando o cabeçalho, né? Com a assinatura correta e os TLVs. Também possibilita a imagem ser criptografada, né? Dificultando o acesso dos dados de código da imagem, né? É suportado ali o algoritmo AS-CTR. E também é tolerante a falhas durante as permutas, né? E permite o holdback caso a imagem não seja confirmada. Então, se torna... Esses mecanismos, né? Esses procedimentos, eles tornam o MS-Boot um bootloader mais robusto, né? Que permite uma construção de uma cadeia de segurança, né? Desde você autenticar que a imagem que está sendo iniciada é uma imagem conhecida, né? Através da verificação de assinatura. E com a criptografia, você consegue proteger os seus dados também, né? Bom, aqui vamos para a demonstração. Uma simulação de atualização simples, né? Com a assinatura EC256. Eu estou utilizando o ESP32, né? Que tem essa organização de flash, né? Que você tem o bootloader nesse endereço, né? O slot primário, o slot secundário e a área de scratch, né? Vou tentar mostrar um pouco disso, né? Bom, aqui para mostrar, né? A configuração da organização da flash. Temos aqui o endereço do bootloader, do slot primário, do slot secundário e da área de scratch. No caso, o port 10 precific, se utiliza, né? Do mecanismo swap scratch, né? Ou de permuta com aquela área auxiliar. Aqui a gente está habilitando a assinatura EC256. Aqui é necessita da lib tinycrypt. E aqui a gente está usando o arquivo, né? Da chave, é... Aqui essa chave é a chave padrão que vem no... Uma das chaves, né? De exemplo, que vem no repositório do MCBoot. É recomendável, né? Você gerar a sua própria chave, né? Claro. Bom, então aqui a gente está, né? No repositório do MCBoot, né? Utilizar o port 10 precific. Vou... Opa. Vou pegar aqui a minha colinha aqui. Os comandos são um pouco extensos. Aqui a gente vai estar compilando, então, o MCBoot para a ESP32. Então a gente vai compilar aqui. E vamos fazer o flash na placa. Bom, a gente pode aqui... Abrir aqui a porta serial, né? Vou iniciar aqui o dispositivo. Então, o MCBoot foi gravado, né? Por enquanto a gente não gravou nenhuma imagem. Então, claro, não vai acontecer nada, né? De boot, né? Não vai iniciar a imagem. Eu vou colocar aqui, então, gravar aqui. Já tem duas imagens pré-compiladas, né? Uma imagem que seria a imagem original e uma de atualização. Eu estou utilizando uma aplicação Zephyr. Aqui vale comentar que o port da Expressif, né? Tem um pessoal até que chamou o port de port bare metal, né? Porque ele está voltado para os chips da Expressif, né? E você pode ter a compatibilidade de outros RTOS, né? Com o MCBoot, né? Para o ESP32. Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem do Zephyr que vai rodar aqui. Mas tem também um port de compatibilidade do Nuttex, né? Que também é compatível utilizando o MCBoot na ESP32. Então, aqui, o primeiro eu vou fazer a assinatura dessa imagem, né? Aqui a gente tem o Image Tool que eu citei anteriormente. A gente vai estar assinando. Tem alguns parâmetros aqui. Aqui a gente indica que a imagem já vai ser confirmada, né? Já vai estar confirmada. Aqui a gente indica a chave, né? No caso, aqui, como eu falei, uma das chaves de exemplo do MCBoot. Aqui está o meu binário da aplicação. E aqui a saída que seria o binário assinado. Assinamos a imagem. E vamos fazer a gravação dessa imagem no slot primário, primeiramente, né? Foi. Bom, vou mostrar aqui para vocês, né? Então, temos aqui um Hello World aqui, né? Bom, eu vou fazer aqui a escrita de uma imagem que não está assinada, que seria a imagem de atualização, mas que não está assinada no slot secundário, né? Estava aqui nesse endereço, é o slot secundário. Então, vou fazer o flash da imagem de atualização sem a assinatura, só para mostrar para vocês que o MCBoot, ele não permite atualização. Se a gente iniciar aqui, continua sendo botada a, né? Continua sendo iniciada a imagem original, né? Mesmo tendo gravado ali no slot secundário, o MCBoot, ele verificou essa imagem e não fez a permuta. Então, agora eu vou fazer a assinatura... Dessa imagem de atualização, né? Vou assinar aqui para... Esse update aqui. Assinei. Agora eu vou fazer o flash no slot secundário. Caso aqui eu estou fazendo o flash e não estou reiniciando, é para eu poder mostrar aqui no picocom. Então, novamente aqui no slot secundário. Vamos fazer o flash. Então, aqui a gente iniciou o slot, imagine que reiniciou. Mesmo assim, no meio da, caso tenha acontecido uma queda de energia, o MCBoot conseguiu se recuperar e conseguiu, né, fazer o update. Terminou aqui a permuta e fez o boot. Então, se a gente reiniciar aqui de novo o dispositivo, né, ele iniciou a imagem já atualizada, né? Que foi copiada para o slot primário. Bom, é isso. A gente pode ver que o MCBoot, ele tem alguns mecanismos que permitem essa robustez, né, no projeto de firmware. Então, você já tem ali padronizado uma forma de update. Então, a camada de aplicação tem que se preocupar com menos coisas, né, existe uma menor complexidade. Bom, aqui temos as referências, né, documentação do MCBoot, né, tem uma apresentação do David Brown, que é um dos, é, uma das cabeças pensantes ali do MCBoot, né. E também tem esse artigo aqui, é, de um guia de porting, né, do MCBoot, também tem bastante informações legais ali. Bom, por hoje é isso, né, agradeço a atenção de todos. Obrigado, e vamos para a sessão ali de perguntas e respostas. Muito obrigado, até mais.